olá sejam muito bem vindos ao nosso canal Isaías Reis Realtor eu sou Isaías Reis corretor de imóveis aqui em Orlando e quero continuar o nosso vídeo sobre Dr. Phillips aqui em Orlando Dr. Phillips é isso é uma variedade que a gente está na frente do Starbucks lá nós temos comida turca você gosta de comida turca e aqui vamos chegar à beira do Sand Lake estamos aqui bem na esquina da Sand Lake com a Dr. Phillips Boulevard e mais um centro comercial o The Fountains com uma quantidade também de restaurantes de lojas de serviço e de opções como também farmácia CVS enfim é um outro centro comercial nessa esquina que é um quadrado na verdade em cada esquina você tem um centro comercial estando aqui no The Fountains bem no lado oposto do Plaza Veneza então aqui olha tem o Vines bem ao lado tá lá o coffee shop tem o steak on fire que é um restaurante brasileiro ou seja na verdade servem o steak né o a carne de gado no pão né bem ao lado tá lá tá lá o chronic tacos tem o melting pot que é uma cadeia também muito conhecida principalmente para fundir é o forte dele é o Fondue lá Fondue restaurant também escrito ali no próprio título tem mais à frente comida tailandesa ou seja o Thai ao lado também vamos ter lá o tropical café ou seja um é um centro comercial que é exclusivamente não exclusivamente mas na sua maioria é composto de restaurantes e opções de alimentação de forma geral né também temos ali é algumas lojas de computador de spa também mas o forte deles é a parte de restaurantes e aí no finalzinho já tem o Wild Fork que é uma área de comida de seafood ou seja frutos do mar e aí ao fundo temos a CVS que está bem ao lado oposto da do Venezia Plaza onde tem o seu concorrente maior que é o Walgreens e nós vamos mostrar também lá aí saindo do default do lado oposto da esquina aqui da sendo lei com a Dr. Phillips Boulevard nós temos o Plaza Venezia entrando bem aqui o Plaza Venezia que é onde tem um outro Publux aqui em Dr. Phillips também além de uma quantidade de restaurante aqui nessa parte da cidade dentro do Plaza Venezia nós temos vários restaurantes de primeira linha e pessoas de toda a cidade mesmo de fora de Orlando vem comer aqui por exemplo Eddie Viz que é seafood é muito famoso muito conhecido fica bem aqui nessa esquina do Plaza Venezia do ladinho aqui nós vamos ter o Rocostaco que é um outro restaurante de comida mexicana também muito conhecido bem aqui em frente o Rocostaco é fantástico serve tanto almoço como jantar e aqui na sequência nós temos o Burger Fight que é uma hamburgueria ao lado ali nós temos o Tijuana Flats que é mais um restaurante de comida mexicana e também temos o Hot Juicy Crawfish ou seja tudo aqui dentro desse centro comercial está ali bem perto do Publux um pouquinho mais à frente nós temos o Publux que é o segundo Publux aqui dentro de Dr. Phillips e bem ao ladinho do Publux um pouco mais à direita nós temos a concorrente da CVS que é a Walgreens estamos aqui no fundo da Walgreens e a CVS fica bem em frente no outro shopping do outro lado da rua vamos brincar de estátua estátua no vídeo para tudo e dá teu like se inscreve encaminha esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que precisa desse conteúdo é um conteúdo de qualidade então já deixa também um comentário aproveita deixa um comentário para gente e nos diz se você está gostando do que você está vendo continuamos então aqui no Plaza Veneza Walgreens agora na frente dele já na pontinha já chegando na esquina da Dr. Phillips Boulevard o interessante do Plaza Veneza é que ele conecta o próprio Plaza Veneza do outro lado da Dr. Phillips no mesmo lado da calçada ou seja são duas esquinas da Dr. Phillips Boulevard com a Sand Lake de Plaza Veneza agora nós estamos indo de um lado para o outro bem aqui na entrada do outro lado tem o Wells Fargo Bank mas antes de nós entrarmos ali eu quero te mostrar um dos restaurantes mais conhecidos e topo de linha aqui de Orlando tá e principalmente nessa restaurant row que é o Seasons 52 está bem aqui ele fica bem na Dr. Phillips Boulevard no finalzinho e da costas para o Sand Lake ou seja o lago de areia na tradução livre aqui está a entrada do Seasons 52 que é um restaurante muito top você que gosta de comer bem pode vir aqui você vai amar a comida do Seasons 52 e continuando aqui dentro do Plaza Veneza do outro lado da Walgreens nós temos o Seaters Restaurant comida mediterrânea né cozinha mediterrânea do lado tem o Madras Café que é vegetariano ou seja você que gosta de comer comida vegetariano tem essa grande opção aqui em frente tem o Fresh & Co que é uma opção também de sucos para quem gosta e bem do ladinho tem o Safrão que é um restaurante indiano também Safrão Indian Cuisine e aqui continuando nós temos outra quantidade de restaurantes mais a frente nós temos um restaurante japonês que é o Steakhouse no finalzinho lá no fundo que já fica do outro lado no outro centro comercial chamado Finicia Senna tem o Barnes & Nobles que dá para ver bem no fundo lá ainda aqui no Veneza Plaza nós temos o Panera Bread que é conhecidíssimo nós temos bem ao lado nós temos o Noodles World Kitchen que na verdade serve noodles né são aqueles macarrões que vem numa bowl como se fosse um fast food asiático e continuando aqui nós temos ainda dentro do Veneza Plaza nós temos aqui comida coreana no Akazaka bem em frente e temos ainda comida japonesa o Japanese Steak Sushi e aqui nós temos o Barnes & Nobles que não está no Veneza Plaza ele está no Fenicia Central que é do outro lado da rua ou seja os centros comerciais aqui se comunicam Fenicia Central é um centro comercial totalmente à parte mas essa livraria aqui nós não poderíamos deixar de apresentar porque realmente é um lugar onde você pode consumir muita cultura em Dr. Phillip estamos aqui na estina da Esplanade com a Sand Lake na entrada do Granada Villas que é um condomínio bem ao lado da Restaurant Row aqui bem no centro que se você quiser sair caminhando você está do lado nós acabamos de vir ali do Veneza Plaza aqui do outro lado tem o Delagio então aqui é a entrada desse condomínio que eu quero te mostrar é um condomínio com um novo conceito que você não está acostumado no Brasil mas como assim Zé, conceito diferente? é, é um conceito diferente porque condomínio para nós no Brasil é um condomínio fechado em regra aqui não, nós temos o conceito de condomínio aberto condomínio aberto? Sim, condomínio sem uma porta de entrada ou seja, aqui já estamos dentro do condomínio Granada Villas por que isso? porque essas casas todas aqui elas compartilham de áreas comuns tem um clubhouse que é comum a todo mundo que em regra tem uma piscina, tem também uma academia e além disso também compartilham por exemplo a grama a grama ela é paga entre todos a empresa de grama vem e apara a grama toda nesse condomínio como em alguns outros ele também é responsável por reparação do telhado ou troca do telhado se acontece um problema com o teu telhado já está incluído no que eles chamam de HOA HOA nada mais é do que cota condominial então esse condomínio aqui, o Granada Villas é um condomínio de single family house ou seja, as casas são separadas e aqui vão ter casas com piscina, sem piscina vai depender muito do tamanho do terreno no qual ela é localizada por exemplo, essa casa aqui ela tem uma piscina e ela tem essa cobertura aí que tapa a piscina então uma forma de proteger dos mosquitos então isso também é muito comum aqui nos Estados Unidos não fica triste meus queridos, olha só já estamos chegando ao final do vídeo mas antes de terminarmos vou deixar a mensagem que você já sabe que é se inscreve no canal, você está gostando do conteúdo? então se inscreva porque é importante para que nós possamos estar trazendo mais conteúdo para você também encaminhe esse vídeo para as pessoas que você sabe que precisa desse conteúdo que gosta desse tipo de conteúdo que consome esse tipo de conteúdo e já dá também um like, o like é importante se você está gostando, dá like, faça comentários também para que nós possamos estar trazendo o que de melhor vai te agradar aqui sobre o Orlando na Flórida não somente na parte imobiliária, mas também na parte de infraestrutura e vida na Flórida e até o próximo vídeo, estou te aguardando Tchau 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 Tchau